Música Essa parceria entre a visão mundial, o CPPL e a prefeitura do Recife é um reforço importante nas ações de capacitação, de treinamento e de uma multiplicidade de ofertas que tem sido feitas para que possamos enfrentar o desafio da microcefalia aqui na nossa região. Então, esta é uma parceria que vai arredondar na capacitação de 100 profissionais, sejam eles da atenção básica, da saúde da família, dos núcleos de apoio à saúde da família, do núcleo de desenvolvimento infantil. Então, realmente uma parceria importante que vai qualificar o atendimento que é dado, que é prestado às famílias de crianças com microcefalia. Música São profissionais de equipamentos e de unidades básicas de saúde, então psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, agentes comunitários de saúde. Música São profissionais de equipamentos e tratamentos intensivos para controle de situações médicas, mas precisam também de uma abordagem multidisciplinar. Recebemos muita solidariedade de vários órgãos e instituições do Brasil e também de fora do Brasil, querendo participar desse esforço de enfrentamento. A Visão Mundial esteve entre elas, que nos procurou para que pudéssemos estabelecer uma parceria e o CPPL, então, aqui localmente, passa a ser um importante parceiro. E dessa, digamos, convergência da boa vontade da Visão Mundial, da expertise que o CPPL tem e dos técnicos da Prefeitura, surgiu essa parceria que a gente tem certeza vai ser um sucesso. Música Música Música